Jogos Rio 2016, atletas e integrantes das delegações estrangeiras que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro devem ficar atentos aos procedimentos de entrada e saída de bens do país. Para facilitar, a Receita Federal divulgou um guia em português, inglês e espanhol com orientações aduaneiras. Na página da Receita Federal na internet, é possível acessar tanto a versão completa do guia aduaneiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 em português, inglês e espanhol, quanto a versão resumida com dica também nos três idiomas. As orientações servem ainda para os profissionais de imprensa não residentes no Brasil, quando trouxerem do exterior equipamentos para a cobertura dos eventos.